que foi barbaramente espancado, assassinado por populares. Esta que vê agora é a imagem desta pessoa espancada a adorar a Deus. Ele era um músico, era um músico gospel, ele chamava-se Caleb. Ele está a adorar ao seu Deus. Ele sempre se dedicou a Deus. Eu, em particularmente, conhecia o Caleb. Vivia na Petrangolo. Ele também, para além de cristão, para além de músico gospel, ele trabalhava numa casa de apostas, onde vendia as fichas, as habituais fichas de apostas para jogos de futebol. Mas como explicar psicologicamente indivíduos com um tipo de mentalidade que, para se livrar de uma dívida, incita a violência a outros populares que assassinam barbaramente um cidadão que trabalhava com justeza, que trabalhava apenas para dignificar a sua vida. Antes, eu quero expressar aqui os meus profundos sentimentos de pesar diante desta morte prematura, trágica, que mata, passa o plionasmo, fisicamente o infeliz e psicologicamente aqueles que ficam, nomeadamente a família e também a sociedade alargada por conta do trauma genérico que se instala, pela forma como acabamos por ver a brutalidade que foi emprego naquela que foi, infelizmente, o último momento de suspiro do infeliz. Assim sendo, Pedro Pacho, primeiro vamos olhar para a compreensão daquele comportamento que podemos caracterizar aqui como sendo um comportamento de alto valor aversivo. Existem indicadores determinantes que estão na base daqueles que são os critérios para se considerar um comportamento como sendo positivo e um comportamento negativo. Primeiro, vamos compreender que a moralidade é um dos principais freios do comportamento humano. Quando falamos da moralidade, estamos a falar dos valores e crenças que assimilamos. Estes valores e crenças que assimilamos estão, na verdade, na base do governo, da nossa forma de ser e estar em sociedade. Quando nós temos o declínio moral, quando inobservamos os nossos valores e quando também acabamos por caminhar contra as nossas crenças, acabamos por assumir aqui uma postura de tamanha desumanidade. Há que haver aqui a necessidade de se compreender que faltou, em primeira instância, aquilo que consideramos por transposição de sujeito. A transposição de sujeito é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E esta capacidade é aquela que constrói a famosa empatia. A empatia é nada mais, nada menos do que eu sentir o que o outro sente e perceber que o outro também é portador de significados, tal como eu. E esta capacidade, quando nula, é claramente um sinal vermelho que nos leva a perceber que estamos diante de indicadores de claro declínio, quer de saúde psicológica, quer de comportamentos considerados saudáveis do ponto de vista da convivência social. Qual é o que é que passa na cabeça de alguém, como é o caso desta jovem, que terá se livrado, para se livrar da dívida, decidiu então mentir. O que é que se passa na cabeça de uma pessoa que mente para se livrar de uma dívida? Primeiro, faltou empatia. Faltou empatia na medida em que não se avaliou as consequências que poderiam adivir deste posicionamento totalmente responsável. Para lá de ter faltado a empatia, claramente se deve perceber aqui que a jovem assumir esta conduta, possivelmente teria havido, teria havido, possivelmente, a questão relacionada ao declínio moral e também aquilo que nós, enquanto famílias de matriz africana, consideramos como sendo os valores berçais primários, que nos permitem claramente filtrar os nossos comportamentos, levar-nos a perceber que o outro, aquilo a que o outro pode ser alvo e consideramos como sendo negativo, para nós também pode o ser. Dali que esta falta de capacidade anula a empatia. A anulabilidade da empatia é o primeiro indicador, claramente, da normalidade psicológica. E porque acabamos por descrever que, para lá do declínio moral, há outros critérios que também podem influenciar negativamente na postura dos próprios indivíduos. Tem que ver também com a própria aditividade. Tem que ver também com os aspectos relacionados com a aprendizagem vicariante. Vicariante no sentido de que os comportamentos positivos e negativos podem ser apreendidos por via daquilo que se considera por aprendizagem, por observação. Nota aqui, Pedro Pache, que esta violência que se emprega à asta pública acaba por impactar também acaba por impactar também na aprendizagem daqueles que assistem. Ou seja, todos aqueles que observam estes comportamentos, sendo este comportamento tão aversivo, acaba por instalar aqui uma aprendizagem vicária. A aprendizagem vicária no sentido de que as crianças que acabam por acompanhar esse cenário, para lá de instalar também um valor traumático, acaba por ser uma incitação da aprendizagem violenta, no sentido em que nós aprendemos também por observação. Então, primeiro, o que queremos aqui também apelar é essencialmente às famílias a consultarem cada vez mais os psicólogos, no sentido de que se compreendam que há necessidade de se desenvolver no seu das famílias a resiliência, a hipatia e outros valores que, para lá de serem lavrados em família, há toda uma necessidade de serem filtrados por via da consulta de profissionais de saúde mental. Em todo, é de facto uma situação de alto valor aversivo que impacta negativamente na saúde psicológica de todos aqueles que acabam por ver, porque acaba por ser traumático, e queremos também desincentivar esta aprendizagem por observação vicariante de valor negativo. Muito bem. Obrigado, doutor Inocêncio da Costa. Está aqui a explicação técnica daquilo que é este ato de linchamento no Kazenga, um ato que foi, portanto, está a ser bastante divulgado pela brutalidade com que este jovem músico gospel teve esta morte por espancamento por parte de populares. Portanto, justiça com as próprias mãos não se faz. E, aliás, neste caso não se trata de justiça com as próprias mãos, trata-se mesmo de linchamento, trata-se de uma situação em que há jovem, que, aliás, nós vamos ver daqui a pouco, vamos ver toda a história desta morte do músico gospel, o que está, nesta altura, tanto nas redes sociais e nos órgãos de comunicação social. Estamos de volta e continuamos a falar sobre a morte de Caleb. Caleb, o músico gospel que vivia na Petrangol e que foi barbaramente assassinado por populares depois de ter ido cobrar uma dívida. Atenção, vejam só para esta história. Ele fazia apostas, tinha aquela máquina de apostas e tinha uma cidadã, uma jovem, que sempre, mas sempre, passou por lá e pegou a sua ficha e não pagava. O Caleb dava de quilap. Só que depois a conta começou a engordar e o Caleb decidiu cobrar, porque também precisava fazer contas com o dono da máquina, com o responsável, com o boss. Na hora de fazer as contas, a moça, que devia ao Caleb, não queria pagar. O Caleb foi até a igreja dele, dela, no caso, e foi lá cobrar, a jovem. A jovem não aceitou e disse que não, não tinha. Então o Caleb decidiu pegar no telefone da jovem e disse assim, enquanto não me pagares, eu vou ficar com o teu telefone até você me pagar e eu devolvo o seu telefone. Foi neste momento que esta jovem decidiu, então, dizer ou, aliás, gritar para todo o mundo, ladrão, disse que Caleb era bandido, era gatuno que havia roubado o telemóvel dela. Aí, então, segundo informações local, a mãe decidiu incitar a violência, pediu aos jovens que estavam de lado para agredirem o jovem que, supostamente, terá roubado o telemóvel da sua filha. Aí os jovens começaram a agredir, a agrediram com paus, pedras, com tudo o que estava à frente. Há um vídeo que nem vale a pena nós passarmos aqui, que é muito, mas muito chocante. Começaram a agredir o Caleb, que ainda foi levado depois ao hospital, mas não resistiu, e acabou de morrer. Infelizmente, este jovem perdeu a vida na madrugada de hoje. A nossa repórter Florinda Gomes está no Casenga e vai falar com alguns familiares do Caleb. Florinda Gomes, companheira, esta imagem que nós vemos é Caleb na igreja a cantar, a fazer das suas várias performances, mas ela, ele, infelizmente, já não vai poder cantar. Florinda Gomes está na Casa do Óbito. Falar comigo, companheira. Boa noite. Boa noite, Pedro Pacho. Falo sim, senhora. Pacho dizer que, neste momento, a família do jovem Caleb se reúne aqui no bairro Mabor, uma vez que não há condições de se realizar, então, o óbito deste jovem de 28 anos de idade, no bairro onde tudo aconteceu. Eu vou à conversa com a irmã do jovem, que vai nos passar mais dados dessa situação, em que momento exatamente a família tomou conhecimento de que o jovem havia acabado por perder a vida. Lá para as voltas, 16 horas e 30 minutos, eu estive lá presente, no hospital Jorginho Macheu, e quando nós recebemos a notícia que não, o meu irmão acabou por falecer. Neste momento, a sociedade está muito consternada com o caso do jovem Caleb. Conseguimos ver hoje pelas redes sociais que houve uma espécie de marcha a solicitar a justiça pela morte do jovem. O que é que a família tem a falar acerca dessa marcha? Foi organizada pela família? Foi organizada pela igreja do Caleb? Pode nos passar mais informações sobre isso? Não, não foi realizada pela família. Nesse momento, sabíamos que isso podia acontecer. São pessoas crentes, pessoas que conhecem o Caleb. Aqui são pessoas que eu não conheço. Ele foi muito boa gente. Isso aqui que está a acontecer, são os frutos do que ele fez. Toda a população, vejo pessoas que eu não conheço, a chorar, a lamentar. Vejo ele no TikTok, nas plataformas. Isso aqui é muito doloroso, meu irmão. Tu não sabe o que eu estou a sentir. Tu não sabe a perda que nós temos. Ele foi uma pessoa muito importante para nós, pior para mim. Eu estive com ele na sexta-feira, na sexta-feira no casamento. Ele estava aí comigo. Ainda canta a música que eu pedi para ele cantar. Pode nos dizer, neste momento, se já tiveram mais alguma informação da polícia e agora que, infelizmente, o Caleb acabou por perder a vida, já tiveram contato com a polícia. Que ações é que a polícia está a tomar neste momento? Vocês têm alguma informação? Sim. Hoje eu, por volta das 11 horas, estive, se fiz presente no IFA, onde que o casal que estão detidos, a jovem causa que ele acusou de gatuno e um dos agressores, o moço que ele bateu com o tronco, que aparece no vídeo, onde que estão detidos. E eu consegui hoje falar com um departamento. Ele me disse que não, o processo está caminhando. na segunda-feira, por volta das 9 horas, para mim, se fazer presente. Vamos ser ouvido pelo PGR. De acordo com as informações que nós vimos na nossa peça, diz que, supostamente, a mãe da jovem, que devia o jovem Caleb, é que terá, supostamente, chamado o jovem Caleb de gatuno e terá causado toda a situação. Vocês acreditam que ela também, de alguma forma, deva pagar ou deva ser, de alguma forma, detida pelas autoridades, tendo em conta o envolvimento dela neste caso? Sim, sim. Porque eu não se fiz presente, porque eu não vivo cá. E quando eu tomei conhecimento, a população, os vizinhos, disseram que não, a senhora é que chamou ele de gatuno. Porque a filha, quando receberam o telefone, a filha se meteu e foi para chamar a mãe. A mãe, quando sai, sabendo que não, a primeira coisa que a mãe devia fazer era perguntar o que se passa e chamava ele para poder conversar. A mãe não fez aquilo e logo chama o filho do outro de gatuno. Isso aqui é triste, ela estimava ele. Parece que ela não é mãe. E ele foi espancado com o pau. Aquilo aí foi chocante. Eu vi o pau ontem, eu fiquei mesmo chocado, minha irmã, tu não sabes. A família espera por si? Queremos mesmo justiça, minha irmã. Ele não é, nem um bicho, mesmo se for cabrito, ele lhe matam de tal maneira. Nem sequer se for vaca, ou que não se mata de tal maneira que o que fizeram ontem. Não, não, não. É de nós. Muito obrigada. Passo fora então estas as palavras da irmã do jovem Kalebe, de 28 anos de idade, que foi linchado, foi agredido por uma multidão que acreditava que o jovem se trataria de um bandido, de um gatuno, conforme terá sido gritado. Então, naquele dia, passa a dizer que comigo está um relatório da remoção e avaliação forense feito ao jovem e que confirma aqui então a causa da morte do jovem como sendo trauma crânio encefálico grave. O jovem acabou por perder a vida em torno então deste trauma crânio encefálico grave. E a família agora e amigos pedem por justiça dizer ainda que a marcha que se viu hoje de acordo com a família e amigos não é exatamente da família do Kalebe nem de membros da igreja do jovem, mas da comunidade cristã ao redor daquela zona então que se sentiu triste e consternada então com esta situação que o jovem sofreu e decidiu de alguma forma apoiar a família. Paz-se a tudo. As imagens são de Justino Campos. Boa noite. Boa noite, Florina Gomes. O nosso muito obrigado. Florina Gomes na casa de Kalebe, onde está a acontecer o óbito de Kalebe nesta altura. Obrigado, Florina, por esta informação. Vamos agora ao encontro da Maria Pedro que está também com o sociólogo João Sassendo para falarmos sobre a avaliação sociológica sobre este caso. Maria, fala comigo, companheira. Boa noite. Maria? Maria? Maria Pedro, consegue ouvir-me? Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, Angola. Infelizmente, este não é o primeiro caso que reportamos aqui no nosso programa. O ano passado falamos mais de cinco casos e hoje mais um jovem, infelizmente, foi morto pela população. Doutor, muito boa noite. Mas, afinal de contas, o que está a acontecer com a nossa sociedade? Boa noite, Maria. Boa noite, Pedro Paz. Boa noite, Angola. Boa noite, Gostaria. Primeiro, chamar a atenção que nós estamos a viver num Estado democrático de direito e que este mesmo Estado é subscritor de instrumentos internacionais e aqui podemos chamar, como exemplo, a Declaração Universal dos Direitos Humanos que tem a vida e a liberdade como direitos cimeiros. Não obstante, estes direitos, também a mesma Declaração diz que todo ser humano tem direito a um julgamento justo e imparcial. A ninguém deve ser negada a justiça formal. É preciso que os cidadãos compreendam isto, que existem instituições no Estado vocacionadas para operacionalizar o direito para fazer a justiça. Portanto, a justiça por mãos próprias não pode ser nunca uma opção. Isto representa aquilo que nós chamamos em sociologia de representações sociais de uma ideia, de uma convicção privada que se cria nas comunidades, uma mentalidade que depois torna-se numa alineação comunitária que leva os indivíduos a agirem segundo as suas convicções, os seus valores. Portanto, eles acreditam que, eventualmente, porque a justiça falhou em algum momento ou porque alguém foi detido e depois foi solto, portanto, eles devem fazer justiça por mãos próprias, o que é absolutamente reprovável. É preciso que a comunidade entenda que, numa situação de conflito ou na eventualidade do indivíduo for apanhado em flagrante a cometer algum delito, pode ajudar, mas no sentido de imobilizá-lo, usando da proporcionalidade e imediatamente levá-lo às autoridades, a uma esquadra mais próxima, eventualmente, a alguma instituição que esteja na comunidade para que seja dado o tratamento. Portanto, o que dali decorrer, depois, é responsabilidade da instituição. Existem outras instituições vocacionadas a fiscalizar a ação da polícia, dos tribunais, dos juízes. Portanto, nunca o cidadão deve usar da violência para fazer justiça, por um lado. Por outro lado, também, é preciso chamar a atenção que nós estamos a criar, na sociedade angolana, um certo estado em que os indivíduos são emotivamente angopessimistas. Portanto, não acreditam nas instituições, chegam a não acreditar neles mesmos. Portanto, é preciso que nós invertamos este quadro para que sejamos racionalmente angotimistas. Portanto, não obstante, as adversidades, nós precisamos de contribuir, participar positivamente. Portanto, em qualquer conflito, é sempre importante nós ouvirmos as duas partes. Nunca partir para a violência. Porque, se eu vou fazer justiça por mãos próprias, estou apenas a me tornar naquilo que eu condeno. Portanto, se eu condeno a violência, condeno a não-justiça, portanto, não posso ser eu, por via da violência, assassinar o indivíduo. Portanto, isto só vai perpetuar o ciclo de violência nas comunidades. Imagina agora, ficou apurado, até prova em contrário, que o jovem é inocente. E aqueles indivíduos que participaram neste ato, agora, vão ter que responder à justiça. Imagina, e é uma reflexão que eu lanço aos nossos concidadãos na comunidade, que agora, estes indivíduos fossem também lançados à comunidade para que lhes fosse feito a mesma coisa que eles fizeram a este jovem Caleb. Portanto, imagina em que situação a sociedade ia parar, portanto, numa selvajaria que é absolutamente inadmissível. Agora, é preciso começar a trabalhar nas comunidades para fazer o resgate da família, o resgate dos nossos jovens, criar nas comunidades o sentido de elevação da consciência cívica para que os nossos jovens aprendam a estar, a conviver na comunidade de forma pacífica, de forma ordeira, respeitando os princípios e valores. E depois, também, é que juristas, sociólogos, psicólogos tenham uma grande responsabilidade, nem que for de forma liberal na comunidade, para que se eleve a consciência jurídica também, aprender sobre legislação, portanto, para que não se violem as leis na comunidade. Também chamar a atenção para os nossos concidadãos, os nossos jovens, principalmente os empreendedores, amizade, são amizades, negócios à parte. Portanto, quando nós vamos fazer um negócio, ainda que estamos a fazer uma transação com um amigo nosso, nunca devemos fazer este negócio de forma verbal. Sim, a palavra é importante, mas é sempre melhor nós termos um documento escrito, para que, na eventualidade do incumprimento da palavra dada, nós temos alguma prova material que pode ser utilizada para fazer a cobrança. E também, quando for fazer a cobrança, se possível, vá com mais alguém acompanhado, a polícia se estiver ali melhor, para que situações do gênero sejam evitadas. Também, aqueles indivíduos que vão pedir por empréstimo de forma dolosa para não devolver as famosas burlas, é preciso que deixem deste tipo de comportamento. Pediu por empréstimo, devolva. Muito obrigada, doutor. Pedro Paz, ficou aqui, então, o mais importante. Até a próxima semana, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite. Até a próxima semana, Maria Pedro. É, momento de reflexão sobre este caso que está a acontecer na Petrangola e na zona do Distrito Urbano do 11 de Novembro, no Casenga. já há detenções. Pelo menos, sabe-se que a jovem que devia a Caleb e mais o jovem que aparece no vídeo a dar as primeiras pauladas já estão detidos. Vamos saber agora com o jurista Alberto Titunda qual é a tipologia e a pena para este crime. Essas pessoas, cada um, de acordo à medida da sua participação, aqui estarão implicados pelo crime de homicídio qualificado. Portanto, é muito fácil encontrá-los. Temos vídeos a circular que dão nota, que reportam este ato bárbaro. Este ato é inapropriado para uma sociedade civilizada. Portanto, através dos vídeos consegue-se muito bem vislumbrar os rostos de todos os protagonistas. A nossa polícia deve trabalhar para o caso em concreto de modo que essas pessoas sejam apanhadas. Por outro lado, a pessoa que instigou, seja lá no caso a mãe da menina ou a menina que instigaram para a prática deste ato hediondo, tanto, essas pessoas depois de muito bem apurado poderão eventualmente a eles ser recaída também o crime de instigação da prática do crime. Portanto, também terão responsabilidade sobre este facto. Ainda lhes caberá a responsabilidade por danos não patrimoniais. Porque estou certo que deste jovem dependia uma série de pessoas. Essas pessoas estarão agora desamparadas do ponto de vista econômico. Homicídio qualificado é o crime que estes cidadãos agora acusados de terem praticado que vão a qualquer momento serem apresentados pelo Ministério Público, vão ser julgados e se se provar que de facto eles têm envolvimento direto serão condenados. Jovens que vão passar parte da sua vida na cadeia por uma coisa que se colocassem a cabeça regular não teriam cometido. Você deveu, está a dever, pague, não tem ainda, conversa, dialogue, fale com Caleb, diga que não tem agora. Agora, dizer que ele é gatuno porque você não tem dinheiro para pagar e depois incentiva as pessoas a agredirem alguém até a morte é desumano.